A Polícia Rodoviária Federal informou nesta sexta-feira que todas as rodovias federais do país estão livres de bloqueios desde as 21 horas de ontem, mas ocorrem interdições quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido em 15 pontos. O estado que mais tem interdições desde a noite de quinta-feira continua sendo Rondônia, com 8, mas o número caiu apenas para 3 na manhã de hoje. Com isso, o estado com mais problemas no fluxo de veículos agora é Mato Grosso, que continua com 7 interdições. Na atualização desta sexta-feira, feita pela Polícia Rodoviária Federal, os pontos de bloqueio, que eram 10 ontem, foram reduzidos para 3, que são eles na BR-1364, no quilômetro 16, próximo do posto catarinense, no município de Vilhena. Também na BR-429, no quilômetro 166, linha 78, no município de São Miguel do Guaporé, e também na BR-429, no quilômetro 85, no município de Alvorada do Oeste. Nas manifestações, foram mais de 400 bloqueios e interdições simultâneas, mas o movimento começou a arrefecer na noite de terça-feira, após o presidente Bolsonaro fazer seu primeiro pronunciamento. após a derrota e condenar os bloqueios, depois de ter ficado dois dias de silêncio. O presidente divulgou um vídeo no dia seguinte, no feriado de finados, dizendo que era preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas e que os protestos em rodovias prejudicavam a economia do país. O que é isso? O que é isso?